Muito bem, segundo ano, mais uma aula de literatura para vocês e hoje nós vamos falar do parnasianismo. Olha aí, a gente já viu romantismo na poesia, na escola, vimos romantismo prosa e também já vimos o realismo e o naturalismo na aula anterior. Eu agora começo, então, esse último período dessa leva principal do segundo ano, que é o romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Muito bem, parnasianismo, mais um movimento literário que começou na França também, vejam só, realismo, naturalismo e parnasianismo nasceram na França. E aí, antes de a gente começar a se aprofundar no parnasianismo, queria que vocês olhassem essa imagem aí, o nome dessa pintura é O Parnaso. Essa pintura está lá numa das capelas do Vaticano e foi feita pelo pintor, acho que é o pintor italiano, o Rafael Sanzi, acho que o sobrenome dele é esse. Não é um quadro, é uma pintura feita numa das paredes de uma das capelas no Vaticano e mostra o Monte Parnaso, na Grécia. Segundo a lenda grega, esse monte é uma montanha que existe lá na Grécia em que vivia o deus Apolo e várias outras divindades gregas nesse monte. O Apolo convidava e recebia muitas divindades da mitologia grega nessa montanha. E muitos poetas da Grécia Antiga costumavam ir até esse monte, essa montanha, próximo da montanha, para pegar inspiração, para se inspirar a fazer poemas. Então, esse monte é o grande inspirador de poetas gregos, da literatura antiga clássica da Grécia. Quando o Parnasianismo nasceu, já no século XIX, eles foram buscar nessa lenda grega o nome para inspirar esses poetas contemporâneos, os poetas parnasianos do século XIX, ok? Então, o nome parnasianismo vem dessa lenda grega que o deus Apolo vivia no Monte Parnaso, que existe de verdade na Grécia, e lá era um local onde os poetas costumavam buscar inspiração. E este aqui é o Monte Real, que existe lá na Grécia. Vejam só, esta é a imagem real do Monte Parnaso, na Grécia. E aí tem a breve explicação do movimento parnasiano. É um movimento literário, essencialmente poético, contemporâneo do realismo e do naturalismo. Ou seja, gente, vocês podem anotar isso aí. Realismo, naturalismo e parnasianismo nasceram os três praticamente ao mesmo tempo, ok? Primeiro veio o realismo e logo em seguida, alguns anos depois, ao mesmo tempo praticamente, veio o naturalismo e também, alguns aninhos depois, veio a estética parnasiana, o parnasianismo. E eles têm esse nome porque eles foram buscar na lenda grega do Monte Parnaso o batismo desse movimento literário, desse movimento artístico, que falava que era unicamente um movimento poético. Não houve prosa no parnasianismo, só houve poesia no parnasianismo, ok? Parnasianismo é um movimento que só tem poema, só poesia. Enquanto realismo e naturalismo só houve prosa, não existiu poesia no realismo e nem no naturalismo. Se a gente pudesse falar que existe uma poesia realista, seria o parnasianismo, mas ele já tem seu próprio nome. Não é poema realista, é poema parnasiano, tudo bem? Esse movimento, que é essencialmente poético, é um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir do ano de 1850 na França, no ano de 1850, e chegou ao Brasil a partir do ano de 1880, aproximadamente, e conviveu com movimentos do século XX. O vocábulo parnaso está relacionado à figura mitológica que dá nome a uma montanha na Grécia, como eu já falei pra vocês, onde, segundo a lenda, moravam musas e o deus Apolo, e era frequentemente visitada pelos poetas em busca de inspiração. Tá aí. Por isso que o parnasianismo tem esse nome. Porque eles foram estudar a mitologia grega e batizaram com esse nome. As origens. Ó, surgiu na França, como a gente já falou, essa data aqui, ela não está exata, né? Foi entre 1850. Essa revista francesa, Le Parnes Contemporain, eu não sei a pronúncia correta, mas essa revista já existia, e é a partir dela que o parnasianismo se desenvolve na França. Teve uma publicação específica do Charles Baudelaire, do poeta Baudelaire e do Theófile Gautier, que começou a explorar essa estética, que nós vamos estudar já já. Então, foi nessa revista, que já tinha esse nome, vejam só, Parnes, ou seja, o Parnaso Contemporâneo. É como se os criadores da revista soubessem da lenda grega do Monte Parnaso, que era a inspiração para os poetas, e criaram uma revista batizada com esse nome, o Parnaso Contemporâneo, Contemporâneo da época, 1860, 1870, 1890, nessa época. E é nessa revista que nós temos as primeiras manifestações poéticas parnasianas, ok? E em Portugal também nós tivemos o parnasianismo, só que não foi tão forte quanto foi na França e no Brasil. O parnasianismo basicamente, gente, só existiu na França e no Brasil. Portugal teve só uma pequena influência. E as ideias novas chegaram ao nosso país tardiamente, muito tarde. E o parnasianismo foi colidindo com o realismo e com o simbolismo, que é um próximo movimento literário que nós vamos estudar mais para frente. Ainda não, vamos esperar um pouco, vamos fechar naturalismo. Vamos fechar realismo, naturalismo e parnasianismo, fazer umas atividades e só depois a gente vai entrar no simbolismo. Ok? E uma outra coisa importante que vocês podem anotar aí, ó. O parnasianismo foi a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo do romantismo. O romantismo está sendo combatido aqui. Ninguém quer mais saber do romantismo. Desde o realismo. Mais uma informação, realismo, naturalismo e parnasianismo, esses três, eles têm uma coisa muito importante em comum. Esses três são contra o romantismo. Realismo combateu o romantismo, naturalismo também, e o parnasianismo também está combatendo o romantismo aqui. Muito bem, entre as principais características parnasianas estão o esteticismo, a impassibilidade, a poesia descritiva, a retomada dos modelos clássicos e a perfeição formal. Esteticismo, que significa a estética, ele preza pelas coisas belas. O parnasianismo é uma corrente literária que fala de beleza na arte. A beleza é muito importante aqui. A impassibilidade, ou seja, você no parnasianismo tem que ser impassível, imparcial também. Ou seja, eu não vou me preocupar tanto com problemas da realidade. Eu não vou me preocupar, eu vou me distanciar um pouquinho da realidade e vou focar apenas na minha arte. Isso tudo sem sentimentalismo exagerado, como era no romantismo. O parnasianismo é uma estética artística que se preocupava basicamente com a sua arte, sem exageros sentimentais, sem falar de melancolia, de tristeza, de amor, essas coisas exageradas. Não, fazer arte, simplesmente arte, porque a arte tem que ser bela. E a arte tem que ter beleza, tem que ter construções belas, tem que ter palavras bonitas e tem que ser produzida como se fosse uma joia, tem que ser bela. A poesia era descritiva, a poesia gostava de descrever as coisas. Era normal eu fazer um poema para descrever um cenário, para descrever um objeto, para descrever uma pessoa. Então, a poesia no parnasianismo era um instrumento de descrição das coisas, das pessoas, dos objetos, dos cenários, etc. A retomada dos modelos clássicos significa que o parnasianismo, assim como ele é batizado, lembrando da literatura grega clássica, o Monte Parnaso, onde os poetas antigos de antes de Cristo se inspiravam para fazer seus poemas, por isso ele tem essa característica de retomar os modelos clássicos, buscar a inspiração na literatura clássica antiga da Grécia. E essa retomada dos modelos clássicos fala exatamente que o parnasianismo buscava a inspiração na literatura clássica antiga, lá muito antes de Cristo. Beleza? E a perfeição formal. Os poemas parnasianos, gente, eram perfeitos num seguinte aspecto. A métrica. Os poemas parnasianos têm que ter o verso muito bem calculado, as rimas têm que ser perfeitas, a estrofe é muito bem planejada, o ritmo também era bem constante. Todo poema parnasiano tem uma preocupação métrica. Lembra que a gente falou de sílabas poéticas? A contagem de sílabas poéticas? Então, aqui no parnasianismo, isso era levado muito a sério. O meu poema parnasiano tem que ser muito bem calculado, planejado e milimetricamente perfeito. É como se fosse uma joia lapidada, com todo cuidado. E a estética literária. O parnasianismo europeu influenciou também o parnasianismo brasileiro. E a preocupação principal dos poetas parnasianos era a forma do poema. A forma do poema tinha que estar perfeita. O que significa a forma? Quantidade de versos, a rima, a quantidade de sílabas, a escolha correta das palavras, tudo milimetricamente colocado. Por isso que um grande escritor francês, o Vitor Hugo, já falava o seguinte, ele conotava a posição de burilador que o poeta parnasiano devia buscar e com ela se identificar. Atenção. O burilador é o nome do profissional que trabalha fazendo gravação em joias. Ele grava com fogo as joias e trabalha com lapidação de joias. Então, o poeta parnasiano é comparado a um profissional que cuida de uma joia. E a joia do poeta aqui é o poema. E aí, nós temos um trecho de um poema do Olavo Bilac aqui, que é o grande poeta parnasiano que a gente destaca. Ele tem um trecho que fala o seguinte, Invejo o Ourives quando escrevo. Antes de eu continuar, Ourives, para quem não sabe, Ourives é o profissional que faz joias. Joias de ouro e de prata e de pedras preciosas. Então, se você jogar no Google Ourives, o que é Ourives, vocês vão descobrir que é o nome do cara que faz joias, joias verdadeiras de ouro, legítimo e prata e pedras preciosas. Esse é o Ourives. Não é bijuteria que ele faz. Ele faz joia legítima, uma joia bem trabalhada. Então, o Olavo Bilac, nesse verso, nesse poema, ele inveja esse profissional. Porque quando o Olavo Bilac escreve, ele imita o Ourives, que está cuidando, produzindo uma joia. Enquanto o Olavo escreve, é como se ele estivesse produzindo uma joia também. Invejo o Ourives quando escrevo. Imito o amor com ele em ouro. O alto relevo faz de uma flor. Imito-o. Então, uma característica aqui que vocês devem marcar é o parnasiano, o poeta parnasiano, ele é como se fosse um Ourives. Ele produz um poema como se estivesse fazendo uma joia. Mais uma característica do parnasianismo. Ele vai contra o romantismo. Já falei isso. Essa estética parnasiana não está de acordo com o sentimentalismo exagerado do romantismo. Ressuscitou o soneto. Para quem não sabe, o soneto é uma forma de verso, uma forma de poema com 14 versos, divididos em 4 estrofes. As duas primeiras estrofes têm 4 versos e as duas últimas estrofes têm 3 versos. Eu não vou ler tudo. Vocês podem pausar o vídeo e lerem aí as informações para vocês. E anotem no caderno, por favor, os pontos mais importantes. Ok? O parnasianismo também tem como característica ser poesia descritiva, como eu falei. Era muito comum que os poetas parnasianos fizessem poemas para descrever objetos, descrever cenários, descrever pessoas e descrever outras obras de arte. Tem aqui um trecho de um poema do Alberto de Oliveira que ele fez para uma outra obra de arte, um vaso chinês, uma relíquia da China. É só a primeira estrofe. Olha só. Estranho mimo... Essa vírgula está errada aqui, gente. Essa vírgula aqui está errada. Vejam só. Pronto. Corrigi as vírgulas aqui. Estranho mimo aquele vaso vio casualmente uma vez de um perfumado contador sobre mármore ilusidio entre um leque e o começo de um bordado. É um poema feito para uma obra de arte. Resgate dos valores clássicos. Na poesia parnasiana, como a gente viu no comecinho, também nós temos ali a valorização da estética grega, antiga. Eles vão buscar muita coisa lá da literatura clássica da Grécia. O nome do movimento, o parnasianismo, a estética, a forma, o soneto e também o conteúdo desses poemas. Vejam só este soneto do Raimundo Corrêa. Eu amo os gregos tipos de escultura. Pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura, das modas cria tortas enfesadas. Quero em pleno esplendor visto e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela de luxuriantes formas entrevê-la da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejos, sem receios, os braços nus, o dorso nus, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés. Parece um poema muito mais sensual, com um tom erótico. Mas, na verdade, gente, ele está fazendo esse poema para uma estátua grega, a estátua de Vênus, da deusa Vênus. Então, assim, é um poema para uma outra obra de arte. Ok? A arte pela arte. O parnazianismo, ele pode se resumir em uma frase, se ele pudesse ser resumido em uma frase, seria essa. O parnazianismo é o movimento da arte pela arte. Não há, nesse momento aqui, preocupação com assuntos, problemas sociais. Não. A única preocupação do parnazianismo é a arte, é a forma do seu poema, é a maneira como você produz essa sua obra de arte. O poema é se preocupar com outras manifestações artísticas, a escultura, a pintura, entre outras coisas. O esteticismo. A poesia parnaziana estava preocupada com o belo, com a parte estética. Daí, a palavra esteticismo. Vamos só marcar aqui que é importante. Vejam só. O belo. Não é o cantor de pagode, não, tá? É a questão da beleza da arte. Lembrem que o parnazianismo se preocupava com o belo, a estética. Aí, um poema do Olavo Bilac. Olha só. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e tema e lima e sofre e sua. Quem quiser ler o finalzinho aí, pode pausar o vídeo e ler. Vou passar aqui. Perfeição formal. O principal ponto aqui da forma, da estética parnaziana, é essa perfeição formal dos poemas. Tudo tem que estar perfeito. O parnazianismo é a arte da perfeição. E que perfeição é essa? A perfeição da arte. Sim, se houve em algum momento da arte que ela pôde ser considerada perfeita, foi no parnazianismo, pelos próprios poetas. Quero que a estrofe cristalina, dobrado ao jeito do Ourives, saia da oficina sem um defeito. Ou seja, Olavo Bilac dizendo aqui que o poema parnaziano deve ser perfeito. Pausem o vídeo, leiam aí, anotem e vamos seguir. Ao contrário da liberdade romântica em que apareciam os versos livres e brancos, ou seja, não rimados, os parnazianos valorizavam a utilização das rimas. Para o parnaziano, tinha que ter rima sim. Tinha que estar tudo bem calculado, perfeito. Quantidade de rimas, quantidade de estrofes, quantidade de versos, quantidade de sílabas poéticas, tudo isso tinha que estar calculado. Esse negócio de poema livre, para o parnaziano, não existe. As rimas ricas ocorrem quando as palavras rimadas pertencem a classes gramaticais diferentes. Olha aí. Sonha, porém, de súbito a violento, abalo a corda em torno as folhas bolem. É o vento, e o ninho lhe arrebata o vento. As rimas raras ou perfeitas ocorrem quando as palavras rimadas apresentam terminações incomuns. Vejam só, também é um tipo de rima, mas é uma rima rara, digamos assim. Que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Se um dia eu fosse teu e fosses minha, O nosso amor conceberia um mundo e teu vento nasceriam deuses. Olha aí, não está rimando. Por que é rara? Porque, olha só, a primeira palavra termina com IS, e a última palavra aqui, o primeiro verso termina com IS, e o último verso termina com ES. só que a sonoridade é igual, a rima é perfeita, porém, ela não tem a mesma escrita. Vamos aos autores. Os principais autores parnasianos que nós tivemos no Brasil foram esses três aí. A gente só pode destacar esses três. Então, lembra que o parnasianismo fez mais sucesso, digamos assim, na França e no Brasil. No Brasil nós tivemos esses três nomes aí, pessoal. O Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Está na ordem certa aqui, tá, gente? Esse aqui é o Alberto, Alberto de Oliveira, o do meio é o Raimundo Correia, e o último aqui é o Olavo Bilac. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho de cada um deles. Atenção. Alberto de Oliveira, natural do Rio de Janeiro, é considerado o mestre da arte de compor retratos, quadros e cenas. Sua obra revela aferrado apego aos cânones formais e temáticos do parnasianismo, incontido desejo de expansão íntima do eu, do poema, e leve tendência à ironia. Trouxe aqui um poema dele, um soneto também, vejam só. É um soneto, tem 14 versos, quatro estrofes, dois quartetos e dois tecetos. Eu vou ler só a primeira, vocês pausam o vídeo e leiam inteiro, ok? Esta diáureus revelos, trabalhada de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Raimundo Correia, natural do Maranhão, magistrado, professor, diplomata e poeta, temos aí algumas publicações dele, escreveu bastante também, e ele, nas obras dele, ele alia o conteúdo filosófico de seus poemas a forte poder de sugestão das palavras e um acentuado apuro verbal. Sua poesia é marcada pelo pessimismo, chegando a ser, chegando até a ser um pouco sombria. Então, tem um apuro verbal e também era um pouco pessimista, eita, deixa eu tirar isso aqui, e também era um pouco pessimista, a poesia do Raimundo Correia. Então, marquem essas características, apuro verbal, pessimismo, sugestão, era uma poesia sugestiva, também, entre outras coisas. Vamos ler aqui o poema As Pombas. Eu vou ler a primeira estrofa, vocês podem pausar e ler o resto. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outras, mais, mais outra, enfim, dezenas das pombas, vão-se dos pombais apenas, raias, sanguínea e fresca madrugada. Principal nome do parnasienismo brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro também, frequentou alguns cursos de medicina e direito e não concluiu. Tornou-se jornalista e ocupou vários cargos políticos, assumindo o papel de poeta cívico na campanha em favor do serviço militar obrigatório e na autoria do Hino à Bandeira do Brasil. Ele compôs o Hino à Bandeira e foi um tremendo defensor do serviço militar obrigatório. Temos aí um ponto meio controverso do Olavo Bilac. Vocês podem ler o restante, anotar as informações mais importantes e eu vou ler aqui a primeira estrofe do soneto 13 do Olavo Bilac. Pausem o vídeo e leiam o inteiro. Ora, direis ouvir estrelas certo perdeste o senso e eu vos direi no entanto que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto esse aqui merece ler todo tá? Que ele é lindo esse poema e conversamos toda noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto senti-la e ao vir do sol saudoso em pranto ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora tresloucado amigo que conversas com elas que sentido tem o que dizem quando estão contigo e eu vos direi amai para entendê-las pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Muito bonito, né? Maravilha! Vou deixar uma questão para vocês aqui agora vocês vão pausar e vão tentar responder anotem a sua resposta aí, tá? Que eu vou revelar agora. Vejam só temos aqui três afirmações eu quero que vocês marquem aí quais estão corretas. Primeira pode ser considerado o movimento o parnasianismo relacionadas são relacionadas ao parnasianismo o parnasianismo pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico? Sim! Isso é verdade o parnasianismo ele é isso que é verdadeiro já posso eliminar a dois e elimino também a letra D dois o parnasianismo apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma? não está errado porque essas características não contrastam elas vão a favor elas prezam o esteticismo e cultuam a forma elas adoram a forma elas as características do parnasiano elas prezam muito pela estética e pela forma elas não são o contraste então essa dois aqui está errada já vou dizer aqui vou eliminar a letra E falta A e C no Brasil os maiores expoentes da poesia parnasiana são Alberto de Oliveira sim Raimundo Correia e Olavo Bilac sim até agora lembrando que Machado de Assis teve uma fase de sua obra em que se dedicou a poesia sendo esta considerada parnasiana peraí será que Machado de Assis também fez poemas? sei sim ele fez a gente não falou isso no realismo mas Machado de Assis também escreveu poemas sim mas e aí o que vocês acham? esses poemas que Machado de Assis eram considerados parnasianos? claro que vocês não vão saber mas neste momento eu revelo a vocês que sim Machado de Assis no comecinho da sua carreira foi romântico e também foi poeta e em algum momento ele escreveu esses poemas e aí ele continuou ele atuou no realismo e ao mesmo tempo fazia vários poemas também que chegaram a ser considerados parnasianos não foram poemas de grande importância sim ele não era um bom poeta o Machado de Assis vamos falar a verdade Machado de Assis ele ficou famoso pelas prosas que ele escreveu a poesia do Machado de Assis não é tão valiosa vamos falar a verdade mas o que ele escreveu de poesia foi considerado poesia parnasiana então está aqui verdadeira gabarito letra C mais uma questão para vocês pausem o vídeo leiam a questão respondam e voltem a assistir não caracteriza a estética parnasiana a oposição aos românticos e distanciamento das preocupações sociais e realistas isso aqui é do parnasianismo a questão pede não aquilo que não é característica do parnasianismo a letra A é característica do parnasianismo não vou marcar a objetividade a divina do espírito cientificista e o culto da forma olha os poetas parnasianos eram objetivos sim e eles tinham um pouco da ciência como inspiração também para sua poesia e eles cultuavam a forma então não é a B a obsessão pelo adorno e contenção lírica sim o adorno o que é o adorno é o enfeite as poesias parnasianas os poemas parnasianos eram como joias lembra então eles servem para que para enfeitar tem que ser enfeitado tem que ser todo calculado tudo bem bem construído eram adornos enfeites e a contenção lírica o que significa isso eu vou deixar um pouco do meu lirismo de lado e vou falar mais de maneira mais focada na arte não tanto lírica mas artística puramente artística a perfeição formal na rima certo no ritmo certo no metro que é na métrica e a volta aos motivos clássicos tudo isso faz sentido então não é a D também só pode ser a letra E que significa o que? a exaltação do eu e a fuga da realidade presente isso aqui é uma característica romântica a poesia romântica exaltava o meu próprio sentimento o meu subjetivismo e a fuga e a fuga da realidade eu construo uma realidade romântica e vivo dentro dela a letra E é romântica não é parnasiano mais um trecho daquele poema do vaso que eu li para vocês pausem respondam e voltem o trecho do poema em destaque é parnasiano ele revela um poeta distanciado da realidade sim porque tudo acontecendo na realidade aqui fora e ele vai fazer um poema para um vaso não quer saber da realidade engajado o que significa engajado o contrário da letra A engajado é aquele que quer saber dos problemas está dentro da discussão e quer participar da discussão de alguma coisa então ele não está nada engajado aqui ele quer fazer um poema para um vaso crítico não está criticando nada aqui irônico não tem ironia nenhuma ele está fazendo uma homenagem para um vaso não tem nenhuma ironia aqui informal também não porque ele está usando um vocabulário muito pelo contrário um vocabulário muito formal uma linguagem extremamente formal não tem nada de informal letra A pausem o vídeo respondam agora a questão 4 e voltem tu artista com zelo esmerilha investiga Nícia o melhor modelo vivo oferece da beleza antiga para esculpila em vão ardos no meio de esbraseada arena batem-se quebram-se em fatal torneio pincel lápis buril cinzel e pena o trecho evidencia tendências claramente parnasianas vou riscar isso aqui vou riscar isso aqui nós não sabemos ainda o que é simbolismo não pode ser só pode ser se oi na medida em que exalta o rigor ou evita o rigor não ele não está evitando o rigor ele está exaltando o rigor e utiliza-se de imagens mitológicas faz referência a mitologia mitologia grega pausem o vídeo vou deixar aqui a questão pausem o vídeo e voltem para a gente responder esse é um poema do Olavo Bilac que ele faz em homenagem à língua portuguesa vocês podem pausar o vídeo e ler o poema inteiro depois volta considerando o texto assinar a alternativa correta o soneto nas suas quatro estrofes traduz um sentimento subjetivo e uma métrica despreocupada não já não é a letra A porque no parnasianismo isso aqui está errado uma métrica despreocupada não no parnasianismo a métrica era muito bem preocupada era muito bem calculada não é a letra A letra B última flor do laço é uma expressão que demonstra o quanto a poesia de Bilac claramente de natureza parnasiana está certo cuidadosamente metrificada certo apresenta a mesma atenção no trato com o vocabulário erudito está certa letra B vamos pular vamos ler as outras o eu lírico em todas as estrofes por meio de versos pouco metrificados nada no parnasianismo não tem essa de pouco metrificado é não é muito metrificado o parnasianismo tinha uma preocupação muito grande com a métrica ok já não é a C também posso até cancelar aqui não vou nem ler toda D no poema de Olavo Milac a língua portuguesa é homenageada certo da mesma maneira em que todos os seus poemas Cruz e Souza também tecem homenagem não nós não estudamos Cruz e Souza ainda Cruz e Souza é do simbolismo e nos poemas do Cruz e Souza ele não homenageia sempre a língua portuguesa não está errado também letra E o eu lírico em vários versos do poema adjetiva o idioma português com palavras que deixam transparecer a despreocupação despreocupação da estética não o parnasianismo ele se preocupa com a estética vocês já sabem disso então não é a letra E também bom a gente já descobriu lá em cima que é a letra B poema aí Última Flor do Lácio que ele fez em homenagem a nossa língua portuguesa e por sinal hoje eu estou gravando isso no dia 5 de maio tá 5 de maio você deve estar assistindo já depois mas eu estou gravando dia 5 de maio que é o dia mundial da língua portuguesa vou já postar um trecho desse poema no meu Instagram pra homenagear beleza então até a próxima é isso aí que eu estou gravando